Olá, irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos. É com um coração cheio de revelações que veio compartilhar uma notícia crucial para nós católicos. Embora não possa revelar todos os detalhes neste momento, instigo a todos a se prepararem, pois a qualquer momento as profecias de Simbres, os três castigos revelados por Nossa Senhora, uma freira nordestina, podem se desdobrar diante de nós. Podemos testemunhar, andando pelas ruas de nossas cidades, idas ao mercado e participações na Santa Missa, a decadência da humanidade e a perda de identidade daqueles que são filhos de Deus. É alarmante perceber que muitas pessoas não têm a noção de que são templos onde Deus habita, templos do Espírito Santo. Jovens, adultos e idosos estão sendo enganados por Satanás, e a decadência do carnaval no Brasil e no mundo é uma triste realidade. A falta de compreensão das pessoas em relação à seriedade das leis do Senhor é evidente. Muitos vivem como se a lei divina fosse algo ultrapassado. Entramos agora na quaresma de 2024, e neste mês de fevereiro, exorto a todos a buscar a santa confissão, praticar a penitência e renunciar aos seus pecados. Deus é misericórdia, e através do arrependimento, sincero diante do sacerdote, você poderá receber a absolvição de seus pecados. Em tempos em que o Brasil e o mundo zombam de Deus, durante o carnaval, é crucial buscar a reconciliação com o Senhor. É evidente que o inimigo não está encontrando resistência significativa para conquistar almas, e, lamentavelmente, muitos estão se perdendo. No entanto, podemos interceder pelos nossos, pois o Senhor prometeu que, crendo no Senhor Jesus, você e sua família serão salvos. Além disso, contamos com uma grande intercessora, aquela que pisa na cabeça da serpente. Ore fervorosamente pelos seus entes queridos. Mantenha a esperança e esteja preparado, pois recebi uma notícia que pode se concretizar ainda neste mês de fevereiro. Não tema entregar-se ao Senhor. Não tema viver segundo as leis divinas. A verdadeira alegria do cristão não reside na efemeridade do carnaval, mas sim na capacidade de alegrar-se e louvar a Deus mesmo em meio ao sofrimento e à tribulação. É o momento de ouvir os profetas, os sacerdotes que, sem medo, pregam a verdade através das redes sociais e em nossas paróquias. Devemos unir-nos a eles em oração e divulgar suas mensagens, pois são eles que seguem os ensinamentos de Jesus. Não se assustem, queridos irmãos. Refugiem-se no coração da Virgem Maria. Façam a consagração. Rezem a coroa das lágrimas e participem da Santa Missa. Consagrem-se diariamente a Jesus, pois a primeira trombeta já foi tocada, simbolizada pela pandemia que assolou o mundo. A segunda trombeta pode estar próxima e o tempo é curto. Recordemos as palavras de Santa Bernadette, penitência, penitência, penitência. É mais sábio sofrer por amor ao Evangelho e às coisas de Deus do que perder a alma eternamente no fogo do inferno. Quanto às profecias do Padre Oliveira, acredito que até 2029 o mundo terá que voltar os olhos para o céu. Este é um tempo urgente e é essencial ouvir o que os profetas têm a nos dizer. Recomendo fortemente uma live do canal Deitiba sobre Garabandal e o fim dos tempos, onde revelações sérias e impactantes foram feitas por Padre Vander Rui Costa. Compartilhe essa live, pois a informação é crucial para nossas almas. Pois bem, irmãos, chegou o momento de nos despedirmos que as palavras partilhadas hoje possam ecoar em seus corações, inspirando reflexão e ação. Lembrem-se sempre de buscar a luz divina, de se refugiarem no amor de Deus e de permanecerem firmes na fé. Que a paz do Senhor esteja convosco e que a Virgem Maria, nossa intercessora, guie vossos passos, continuem a orar, a buscar a santidade e a disseminar a palavra do Senhor. Até nosso próximo vídeo. Que a graça de Deus esteja sempre convosco. Que a graça de Deus esteja sempre convosco. E aí E aí